Olá, irmãos e irmãs, ofício das leituras da quarta-feira da primeira semana do tempo da quaresma, das demonstrações de Afraates, bispo, século IV, a circuncisão do coração. A lei e a aliança foram totalmente mudadas. Primeiramente, Deus substituiu o pacto com Adão por outro que estabeleceu com Noé, e ainda estabeleceu outro com Abraão, substituindo-o depois por um novo, feito com Moisés. Como a aliança mosaica não era observada, ao chegar à plenitude dos tempos, Deus firmou uma aliança que não seria mais mudada. Com efeito, a Adão Deus ordenara não comer da árvore da vida. A Noé dera o arco-íris. A Abraão, já escolhido por causa da sua fé, deu mais tarde a circuncisão como sinal característico de seus descendentes. A Moisés deu o cordeiro pascal para ser imolado como propiciação pelo povo. Todas essas alianças eram diferentes umas das outras, mas a circuncisão que agrada o autor de todas elas é aquela de que fala Jeremias. Circuncidai o vosso coração. Pois se o pacto estabelecido por Deus com Abraão foi firme, também este é firme e imutável, e não seria possível estabelecer depois outra lei, seja por parte dos que estão fora da lei ou dos que a ela estão submetidos. O Senhor deu a lei a Moisés com todas as suas observâncias e preceitos. Como não cumpriram, anulou a lei e seus preceitos e prometeu fazer uma nova aliança, que seria como disse, diferente da primeira, embora fosse um só o doador de ambas. E é esta aliança que prometeu dar. Todos se reconhecerão, do menor ao maior deles. Nessa aliança não há mais a circuncisão da carne como sinal de pertença a seu povo. Sabemos com certeza, caríssimos irmãos, que durante várias gerações Deus estabeleceu leis que estiveram em vigor enquanto foi de seu agrado, e que mais tarde caíram em desuso, como disse o apóstolo. No passado, o reino de Deus assumiu formas diversas, segundo os diversos tempos. O nosso Deus é veraz e os seus preceitos são fidelíssimos. Por isso, cada uma das alianças foi em seu tempo firme e verdadeira. Agora os circuncisos de coração têm a vida por meio da nova circuncisão, que se realiza no verdadeiro Jordão, isto é, por meio do batismo para a remissão dos pecados. Josué, filho de Num, com uma faca de pedra circuncidou o povo pela segunda vez, quando ele e seu povo atravessaram o rio Jordão. Jesus, nosso Salvador, circuncidou pela segunda vez com a circuncisão do coração os povos que nele creram purificados pelo batismo e circuncidados com a espada, que é a palavra de Deus, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Josué, filho de Num, introduziu o povo na terra da promissão. Jesus, nosso Salvador, prometeu a terra da vida a todos que atravessassem o Jordão, crescem nele e fossem circuncidados no coração. Felizes, portanto, os que foram circuncidados em seu coração e renasceram das águas da segunda circuncisão. Estes receberão a herança prometida, juntamente com Abraão, guia fiel e pai de todos os povos, porque a sua fé lhe foi atribuída como justiça. Oremos, considerai a Deus com bondade o fervor do vosso povo e, enquanto mortificamos o corpo, sejamos espiritualmente fortalecidos pelos frutos das boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.